E você já trabalhou com isso também, com contorno de pragas, também no aeroporto, por exemplo, não é? Não, em aeroporto eu não trabalhei, eu trabalhei num controle ambiental de pombos, em galpões já, já trabalhei. É o mesmo princípio, né? É o mesmo princípio, aquele campo de voo lá, ele acaba se tornando a área de caça do gavião ali, do falcão, e aí o cara, os bichos não ficam perto não, eles não querem ver não o que vai acontecer. Mas aí você deixa o seu bicho comer os pombos? Não, geralmente, qual que é a ideia? Eu tento não promover o contato, né? Eu tento fazer só, espantar os animais. Só do gavião voar lá, a maioria já some. Pode acontecer de capturar, mas quando capturou, quando eu vejo que vai capturar, eu já tô correndo atrás do bicho. Quando ele segurou, aí eu já vou lá, faço a troca, tiro a pomba de lá, convida, né? E aí a gente tem que destinar ela pra outro local. E aí o gavião ganha uma recompensa nisso daí. Então, assim, tem problemas graves aí, não só em aeroporto, em plantações, em galpões, ali. Quando eu te falei que tinha esse gavião comendo a pomba, era num moinho. E aí, assim, cara, lá é extremamente complicado porque tem galpões, onde os pombos dormem lá, fazem as necessidades. Devem se reproduzir também, né? Se reproduzem, com certeza. Eu já entrei lá, já vi. E aí, assim, a da empresa querer ou não o serviço, né? Mas, assim, é extremamente complicado porque acaba trazendo... Eu não vejo como você não ficar doente com aquilo lá, cara. Você entra no galpão assim, cara, é um cheiro pútrido, cara. É um cheiro de fezes... Coendo, né? De fezes em decomposição, com carcaça de pombo que cai morta lá e fica... Como que essas pombas se alimentam aí dentro? Elas dormem lá. Amanheceu, elas saem. Vão ganhar vida. Ali mesmo. Elas não vão pra longe, não, cara. Elas vivem lá. É um grupo endêmico já. Eles ficam no local lá. Indústria automobilística, eu já fui. De olhar assim. Pessoal, limpou hoje de manhã. Olha como é que tá aqui. Tudo cheio de cocô. De pena. E é complicado porque cai na pintura, queima a pintura. É ácido, né? Nos moldes. Moldes também, tudo manchado. O cara vai usar aquilo lá. Imagina a problemática que é. Você olhar assim. Tem as prateleiras. Você olhar na prateleira. Tem uma pomba lá, cara. Na prateleira. Sim. Se eu quisesse pegar assim, pegava a pomba e tirava ela de lá. Eu olhei assim, falando. Meu Deus do céu. Ousadia. Eu tava lá no restaurante, ela entrou assim, deu uma flertada e saiu. Se você virar de costas pra falar com alguém, se você ver, tem uma pomba no prato. É, deu pra fazer o gif. No bandejão da facul, uma vez entrou. Entra. Entrou e subiu na bandeja lá. Já vi assim... No meio da tarde, quando não tinha ninguém assim. Já vi a mirando assim na cabeça de um lá também e fazendo aquele arraso, né? Da pessoa lá. Ela lavada de fezes. Já dizia mamonas, né? É. Parece que tem mira laser. Parece que tem mira laser. O negócio ali, cara, é sinistro. Eu... Ela olha... Ai, caguei pra você. Dá uma olhadinha assim, ops, já era. Parece que olha com desprezo ainda, né? É, tipo... Oh, não vi você aí. Tudo bem aí? Não, tá tranquilo? Vai sobreviver, né? Beleza, vou continuar minha vida aqui. Claro que eu tenho esse bicho no meu logo aí. Tem, cara. Então, tem uns bichinhos que são... Que acabam virando pets. Tem várias pombas exóticas que são bacanas. Pomba é um bom pet. É, então. O nosso pombo silvestre, pô, é bacana. Sim. Que é uma asa branca. Vem asa branca aqui. Então, ele é tranquilo. O problema é o pombo que vem de fora do Brasil. É o europeu. Esse sim, é todo gregário. Hum, tá infectado. E, cara, é uma coisa de louco, assim, cara. O bicho tá lá, você tá com ele na mão, assim, você levanta, assim, a asa. Cara, começa a sair um monte de coisa de dentro, velho. Cara, é... É tipo aqueles caras que chegam assim, né? Pra te oferecer até um monte de coisa. É bizarro. É pra ser residente, né? Abra assim, ô, você quer um negocinho aqui, meu amor? Só os parasitas, né? Só os parasitas, cara. E eu tenho, assim, dois parasitas que tem. Tem piolho, tem ácaro, cara. Tem um monte de coisa. O que eu mais odeio, que eu tenho vontade de dar um tiro de escopeta, é aquelas moscas de pombo, cara, que parecem um percevejo, hematófaga. Ela até, ela transmite ainda um parasita que é como se fosse uma malária, cara. É bizarro, mas só em ave, só vai pra ave, entendeu? Então, você tá lá, o bicho pousa no seu... Minhas aves que não tiveram contato com nenhum pombo, às vezes, onde o pombo passou, o cara deixou uma pomba dessa, uma mosca dessa, aí elas sentem o sangue quente das outras aves, ela vai, né? Voa e gruda, e entra assim no meio das pernas, e aí você fica caçando, pra achar lá, você tem que jogar remédio lá pra matar. Aí quando você observa, assim, caem as pulpas, assim, sabe? As larvas crescem e tal, e aí cai a pulpa no chão, que parece uma ervilha. Cara, e aí nasce a... E aí nasce, parece o alien, cara. Parece o ciclo do alien. Caramba, não, assim, você tava falando dos pombos, em um momento algum você falou de matar os pombos, né? A gente defendeu não envenenar, você falou que você captura eles vivos. Eu falo, mas você odeia os pombos, né? Agora eu entendi por quê. Cara, é... Eles trazem um monte de coisa ruim pros seus bichos, inclusive. Não, é, não só pros meus bichos, mas pra criação de tudo, cara. Por exemplo, imagina o cara que tá criando codorna, que tá criando frango. Pois é, né? Até pra... Cara, aquilo ali alastra. Daqui a pouco os bichos estão começando a ter diarreia, começa a ter muito parasita, perder peso, não sabe por quê. O cara, pô, imagina o prejuízo do maluco, cara. Ele vende por quilo, né? Claro. Pô, imagine o prejuízo. O quanto que o cara não perde, de repente o cara tem que abater, dependendo da doença, abate todo lote. É. E aí, assim, eu tenho um grande problema que eu vejo com rolinha, cara. Rolinha... Que é a mini pomba. Que é a mini pomba. É, a rolinha vai lá e traz um monte de bichinho e vai, entendeu? Então, assim, é muito problemático, é realmente esse tipo de interação. A gente tem que evitar o máximo lá, mas às vezes acontece que os bichos pegarem uma doença, a gente tem que tratar, quando é uma coisa mais grave, veterinário, mesmo assim, cada três meses a gente tem que retornar lá, mesmo o bicho não apresentando nada, só pra dar um check-up geral, fazer um exame de fezes, fazer um exame de sangue, não precisa de tudo isso daí, né? A gente pega muita coisa na anamnese, né? Na anamnese é o check-up do bicho, né? Pega o bicho e faz a contenção, abre a asa, você olha se tem piolha ali, se tem ácaro, você consegue ver os bichinhos andando. Não, não, não. Temos uns ácaros que só ficam mastigando, aí começa a estragar toda a pena, é feio. Caramba, olha só que complexo isso, né? Não é tão fácil, cara. Não, não é fácil. Eu sou meio... Eu sou sempre de olho, né?